Este capítulo informa que aproximadamente 50 mil pessoas deixaram a Pérsia para restabelecer Jerusalém e Judá. As pessoas são listadas principalmente por cidade de origem. Zorobabel é identificado como líder formal, juntamente com várias outras posições de liderança. Também estão listados sacerdotes, levitas, cantores e porteiros. Todas as pessoas com funções relacionadas ao templo. Essa caravana maciça retornou à Terra Prometida aproximadamente nos anos 537 ou 536 a.C. Todos esses são detalhes humanos relacionados a como Deus cumpre suas promessas nas complicações e incertezas da vida. E esse é um traço de caráter dEle em que continuamos a confiar plenamente. Observe que o capítulo de hoje apresenta uma longa lista daqueles que retornaram da Babilônia para Jerusalém. Voltaram da cidade símbolo do pecado e da apostasia para a cidade símbolo da paz e da nova vida. A leitura de hoje nos faz lembrar o seguinte. Um dia, em breve, os filhos e filhas de Deus sairão deste mundo, deste mundo de pecado, e adentrarão a Nova Jerusalém, onde para sempre viveremos com o nosso Deus. Neste momento, faça uma oração e peça a Deus que, por sua graça e por seu poder, você esteja na lista daqueles e daquelas que serão cidadãos e cidadãs da Nova Terra. Bençãos do Pai Celestial para você e para a sua família. Bençãos do Pai Celestial para você e para a sua família. Bençãos do Pai Celestial para você e para a sua família. Bençãos do Pai Celestial para você e para a sua família. Bençãos do Pai Celestial para você e para a sua família. Bençãos do Pai Celestial para você e para a sua família. Bençãos do Pai Celestial para você e para a sua família. Bençãos do Pai Celestial para você e para a sua família. Bençãos do Pai Celestial para você e para a sua família.